Olá, meu nome é Maria Cristina e hoje nós vamos para a nossa videoaula número 2 a respeito da nossa apostila 2 de português. O que vocês acharam do texto de Trancado entre Múmias? Entenderam o final? Ficaram curiosos? Contaram para o pai e para a mãe? Partilha com eles, tá bom? Aproveita as nossas histórias para isso. Hoje nós vamos trabalhar ainda nessa aventura incrível a página 15 até 17. A nossa rotina de hoje, tá? Nós vamos relembrar o que nós vimos na última aula e aprender os advérbios de tempo, lugar e modo. Fazer a leitura do Estudar a Língua 2 das páginas 15 e ler o ortografar da página 17, mas isso já é você em casa. Fazer juntos? Exercícios da página 15 e 16. Aprender sobre o som de Guê, Gui e Gay. Nós vamos fazer isso enquanto você vai assistindo a videoaula. Fazer atividade A, B e C do ortografar? Página 17. Fazer tarefas? Página exercícios 7, 8, 9 e 10 da página 21. Isso em casa? Tirar dúvidas e corrigir as atividades e tarefas e perguntar o que você quiser também no aplicativo com o professor. Fiquem ligados, na última aula nós vimos as narrativas, o narrador, os personagens, o local, o tempo e o enredo. Lembra o que é o enredo? É a forma como o autor nos envolve quando ele está contando a sua história? A maneira como ele escolhe as palavras é que fazem com que o enredo seja muito envolvente, que te dê vontade de continuar lendo a história. Substantivos, que são aquelas palavras que dão nome às coisas. Os adjetivos são palavras que dão qualidade ou descrevem algumas coisas. Vamos começar a nossa aula de hoje? Você sabe o que é advérbio? Já ouviu falar? Advérbio são palavras que indicam o tempo, o lugar e o modo que as coisas acontecem. Então, olha lá. Tempo, lugar e modo. O tempo. Como que você faria para descobrir qual é o tempo de alguma coisa? Para você poder achar os advérbios. Como você faria? Como você faria para achar do lugar e do modo? Tem uma perguntinha. Quando aconteceu? Então, numa frase que aparecer alguma coisa relacionada a tempo e você quer saber, você vai fazer o quê? Você vai fazer essa pergunta. Quando isso aconteceu? E algumas palavras específicas se referem a tempo, que nós vamos ver mais para frente. Para descobrir o lugar. Onde isso aconteceu? Onde aconteceu, professora? Se você achar uma palavra que explique onde aconteceu, é um advérbio de lugar. Como aconteceu? De que modo isso aconteceu? Como aconteceu? Então, alguns advérbios. Alguns advérbios de tempo. Quer dizer, quando isso aconteceu? Aconteceu agora? Ontem? Hoje? Aconteceu de manhã? Depois? Já? Imediatamente? Ou logo? Então, tempo. São algumas palavras relacionadas a tempo. Lembrando que quando eu quero descobrir, eu faço a pergunta. Quando isso aconteceu? Agora, para os advérbios de lugar. Alguns exemplos. Onde aconteceu? Aconteceu lá. Onde? Perto? Onde? Longe? Atrás? Dentro? Fora? Aqui? E o modo. Como isso aconteceu? Aconteceu alegremente, docemente, rapidamente. Aconteceu como? Aconteceu bem. Aconteceu mal. Aconteceu violentamente. Então, esses aqui são alguns exemplos. Esses de tempo, esses de lugar e esses de modo. Existem outros. Tá bom? Agora, aqui, ó. A múmia. No antigo. Aí, tem o texto do Você Sabia, que eu pedi para vocês lerem. Tem uma palavra aqui, que está relacionada a um desses advérbios. Será que você consegue descobrir? Será que é um advérbio de tempo, de lugar ou de modo? Hum, interessante. Vamos lá? Olha aqui, ó. Quando? E quando é um advérbio relacionado a quê? A tempo, a lugar ou ao modo? O que vocês acham? Olha, destacando mais ainda. O que vocês acham? O que a gente viu agora lá atrás? Ah! Quando é o quê? Tempo. Muito bem, para quem respondeu que era de tempo. Olha só. Em que hora aconteceu? Quando os faraós, sacerdotes. Tá bom? Isso dentro do nosso texto. Agora, um advérbio de lugar. Dentro desse texto, falando sobre a cidade do Egito, onde ficam as três pirâmides. O que será que eu tenho aqui? O advérbio do quê? Olha! A palavrinha. Onde? Vamos destacar um pouquinho mais. E agora eu pergunto para vocês. Onde? Se relaciona a tempo, a lugar ou a modo? Sobre o que nós estamos tratando aqui? Ah, tá. Então, ó. Olha só. Ele foi lá para o lugarzinho dele. Onde? O lugar que ficam as três pirâmides. Então, onde? Está relacionado ao lugar onde as pirâmides ficam. Próximo. O nosso advérbio de modo. Olha só. E ele retira um pedacinho do nosso texto, trancado entre múmias. Então, nós vamos falar de modo. Olha só. Perfeitamente. Perfeitamente. Foi o modo como ela foi embalsamada. Então, perfeitamente. Se encaixa aqui em modo. E está relacionada com a perfeição. A perfeição do quê? De como essa múmia foi embalsamada. Tá certo? Agora aqui embaixo, ó. Lentamente. Lentamente. Novamente. Também relacionado ao modo. Olha só. Lentamente é o quê? Bem devagar. Bem devagar. Lentamente se refere a quê? Ao verbo. Movia-se. Então, de que forma? Como ela se movia? Lentamente. Bem devagar. Tá bom? Agora nós vamos aqui, ó. Para a página 15. E nós vamos fazer juntos. O Estudar a Língua 2. Leia alguns trechos do texto trancado entre múmias. E complete as frases. Letra A. Como não estava acostumada a tomar remédios, logo ficou melhor. A palavra que informa quando a múmia ficou melhor é... E aí? Olha aqui. Que informa o quê? Quando. Olha logo aqui. Logo. Logo ficou melhor. Então, logo. Tá falando o quê? Quando isso aconteceu? Quando tem o quê? Tá relacionado a tempo. O nosso advérbio de tempo. Tá? Então, logo isso aconteceu. Agora na letra B. Você acha muito bonito chegar aqui sem permissão, menino mal educado? A palavra que indica aonde o menino chegou é... Olha só. Indica aonde ele chegou. Quer dizer, lugar. Tá relacionado ao advérbio de lugar. Aonde ele chegou? A palavra aqui, ó. Você acha bonito chegar aqui? Quer dizer, qual é o lugar? Aqui. Então, a respostinha aqui. Letra C. O faraó fechou a tampa violentamente. A palavra que indica de que modo o faraó fechou a tampa é... Lembra? O modo. A maneira como ele fez. O modo, professora. Ele fez de forma violenta, olha. Violentamente. Violentamente. Até aqui tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento? Reescreva essas frases acrescentando o advérbio indicado entre parênteses. Isso aqui a gente também vai fazer junto, tá? Qual é o advérbio que tá entre parênteses aqui, ó? Ele tá pedindo que eu coloque um advérbio de tempo. Então, na letra A. Fiz minha tarefa. Mas ele tá pedindo pra eu acrescentar um advérbio de tempo. Qual advérbio de tempo você colocaria? Porque eu vou ter que escrever a frase de novo embaixo, tá? Eu não vou colocar só o advérbio. Então, eu vou ter que começar a frase lá do início. Vamos pensar um pouquinho? Olha lá. Fiz minha tarefa ontem. Qual foi o advérbio de tempo? Ontem. Ô, professora, e se eu quiser colocar hoje? Pode. E se eu quiser colocar fiz minha tarefa, sei lá, sábado? Pode, professora? Se sábado estiver se referindo ao advérbio de tempo, sim. Tá? Se ele não estiver funcionando aqui como substantivo. Agora, letra B. O cão latia. É um advérbio. E ele pede pra você acrescentar um advérbio de lugar. Vou ter que escrever de novo? O cão latia? Sim. E vai dizer aonde que ele estava fazendo isso. Aonde o cão latia? Pensa. Aonde o cão latia? O cão latia perto. Eu posso colocar que o cão latia longe? O cão latia aqui? O cão latia lá? Todos eles são advérbios de lugar. Tá bom? Na letra C. A múmia movia-se. Olha o advérbio de modo. De que modo você acha que ela se movia? De que maneira ela se movia? Então, eu posso colocar qualquer palavra que eu quiser, professor, aqui. Porque você disse que eu vou reescrever acrescentando. Mas não disse qual advérbio eu deveria colocar. Então, por isso que eu dei algumas sugestões. Agora, aqui no advérbio de modo, você vai se prender à maneira como ela se move. Então, a múmia se movia. Quer dizer, ela andava. De que maneira? Então, vamos lá. A múmia movia-se lentamente, que era o que estava no texto. Eu poderia colocar outro advérbio de modo? Eu podia dizer que a múmia movia-se rapidamente? Podia, até porque em alguns filmes elas se movem muito rápido, né? Então, a maneira, o modo como ela se movia, tá bom? Até aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos fazer juntos também. Na página 16. Número 2. Escolha o advérbio adequado para completar cada item. A professora está nesta sala. Ela está... Desde cedo. Ela está lá ou ela está aqui desde cedo? O que vocês acham? Muito bem. Ela está aqui. Olha só. Então, aqui, nesse lugarzinho aqui, eu vou estar acrescentando a palavra aqui. E aqui embaixo, eu gostaria de pedir uma coisa antes da gente continuar. Eu gostaria de pedir que vocês anotassem aqui na frente que isso aqui é um advérbio de lugar. Vocês anotem para mim, por favor, que aqui é um advérbio de lugar. Obrigada. Então, a gente continua agora aqui, ó. Meu amigo está jogando bola depois ou agora? Qual deles vocês acham que fica mais correto? Agora. Meu amigo está jogando bola agora. Anota para mim aí na frente, que é um advérbio de tempo, por favor. Na letra C. Pontinhos. Choveu muito. Ontem. Amanhã. Ontem choveu muito ou amanhã choveu muito? Presta atenção na concordância do verbo, tá? Também, que já dá uma diquinha. Olha lá. Ontem. Ontem choveu muito. É um advérbio também de tempo. Agora aqui, ó. Na letra D. Ele estudou inglês com muita dedicação e, portanto, fala essa língua, ele fala essa língua mal ou fala essa língua bem? Se ele estudou com muita dedicação, o que vocês acham? Olha só. Bem. Advérbio de modo. Ele estudou muito bem. De que maneira que ele estudou? Ele estudou bem. Na letra E. O cão segue sua dona. Então, ele vem. Ele vem atrás dela ou adiante dela? Para dar uma diquinha, olha só. Ele segue. Quando você está seguindo alguém, em que posição você fica? Que lugar que você fica quando você está seguindo alguém? Olha só. Atrás. Portanto, anotem para mim, ó. Advérbio de lugar. Por favor. Agora aqui, ó. Na letra F. O objeto está no alto da estante. Ele está... Um espaçozinho de nós. Ele está abaixo de nós ou acima de nós? Novamente, prestem atenção à leitura. Porque se você ler aqui, ó. Ele está no alto. Se ele está no alto da estante, vocês acham que vocês são mais altos ou mais baixos do que a estante? Então, vamos completar aqui, ó. Ele está acima de nós. Acima também é um advérbio de lugar. Perceberam quantas de cada um? Olha só. Aqui, depois acima, atrás. Todos eles se referindo ao advérbio de lugar. Agora, na letra G. Ela correu. E tem um espaço. Por isso, ficou cansada. Aí está aqui, ó. Muito ou pouco. Se é uma pessoa que está acostumada a correr, ela correu muito. Por isso, ficou cansada. Ela correu pouco. Por isso, está cansada. Vejam que se você também tentar colocar uma palavra e depois a outra, isso te ajuda a ver qual que fica com mais sentido. Então, olha lá. Ela correu muito. Por isso, ela ficou cansada. É um advérbio de intensidade. E esse ainda não tinha aparecido para nós. Por quê? Intensidade. Muito ou pouco. Muito ou pouco. São dois exemplos de advérbio de intensidade. Quando eu quero aumentar alguma coisa. Como que ela ficou cansada aqui, professora? Qual foi a intensidade? Muito cansada. O advérbio aqui, no caso de intensidade muito, está se referindo a esse adjetivo aqui, cansada. Porque ela ficou cansada. Ela ficou muito cansada. Tá bom? Então, advérbio de lugar apareceram aqui na letra A, na letra E e na letra F. O advérbio de tempo na letra B e na letra C. Se vocês perceberem aqui, só apareceu uma vez o advérbio de modo. Mas era só para a gente treinar um pouquinho. Isso vai ficando um pouco mais claro conforme nós formos fazendo as atividades e os exercícios propostos. Tá bom? Qualquer dúvida, é só você chamar o seu professor ali no particular e passar para ele. Para aprender rápido, é importante que você escreva e leia bastante para memorizar a escrita das palavras com guê, gui e gay. O que é onde nós estamos agora, professora? Na página 17. E para qual atividade nós vamos agora? Para o nosso ortografar, ok? E nós vamos falar sobre o som do guê e do gui. O guê e o gui. Olha aqui. Nós temos o g e o u, mais o e. O som fica de guê, como em cheguei. Quando eu tenho o g e o u, mais o i, o som fica de gui, tá? Como em guia, tá? Guia, o guia da excursão. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse tipo de coisa, porque muitas vezes, na hora que vocês vão escrever, vocês tiram a letra u. E aí, em vez de ficar cheguei, fica che-jei. Se você tirar o u aqui de guia, vai ficar o quê? Gia. Então, prestem atenção na hora de vocês escreverem para não esquecer a letra u, por favor. Porque a falta da letra u vai mudar totalmente o som da palavra, tá bom? Por favor, falem a palavra para vocês mesmos ouvirem, porque se você ouve a palavra, você vai lembrar. Aí você vai ler, vai estar gia. Opa, não é o mesmo som de guia, tá bom? Continuando. Vamos formar os pares, tá? Para formar os pares, aqui, ó, no nosso próprio material, ele dá os primeiros para a gente estar fazendo, tá bom? Então, ó, continue fazendo e envie para a sua professora corrigir. Então, eu só vou explicar aqui, ó. A terminação aqui é em eira ou eiro. Fogo, fogueira. Cego. Manga. Frango. E a terminação na letra b em inha. Olha lá, briga, briguinha. Vou parar aqui só para chamar a atenção de vocês, ó. Não era go aqui, de fogô? Quando ele se referiu a fogueira, olha o u aqui no meio. Então, prestem atenção na hora de escrever também, tá? Que aqui não tem o u, mas aqui provavelmente vai ter. Agora, na terminação em inha. Briga, briguinha. Olha o g e o a de gá. E aqui, briguigu. Olha o u aqui no meio. Pulga. Praga. Barriga. E agora, a última terminação aqui. A terminação em ei. Afogô. Afoguei. Chama atenção de novo, ó. Afogô. O g e o o. E aqui? Olha o u no meio. Tá bom? Se você não colocar o u aqui, vai ficar afojei. Folgo. Chego. Nego. E carrego. Não são difíceis, vai. Essa parte da ortografia é fácil, você seguindo assim. A única coisa que você tem que prestar atenção é na maneira como você vai escrever. Tá bom? Então, tenha paciência, aponta seu lápis, tá? Escreve devagar. Eu recebi letras lindas nas correções. Estou encantada. Parabéns a todos os alunos. Fiquei muito encantada de ver a maneira como vocês estão escrevendo. Cada vez melhor. Continuem assim. Nós não faremos o produzir o texto agora, porque agora nós não temos um tempo hábil para estar fazendo isso, tá? Então, nós não sabemos se nós vamos fazer uma produção em separado ou se essa produção de texto vai ser usada mais para frente, tá certo? Então, por enquanto, não faremos o produzir o texto. Se você quiser anotar aqui em cima, tá? Na página, colocar não faremos agora, pode anotar, tá bom? E assim que for possível, a gente faz a produção de texto. Hora da tarefa. Agora, nós vamos continuar, né? Nós tínhamos parado na atividade 6, nós vamos fazer de 7, 8, 9 e 10. Da página 21. Esses exercícios aqui, gente, eles não são relacionados à primeira parte do texto. Eles estão relacionados mais às outras atividades que nós fizemos hoje. Então, vai falar um pouquinho sobre o texto, mas nós vamos falar principalmente sobre as atividades da aula de hoje. Orientação da tarefa, página 21. 7, reescreva as frases a seguir, incluindo um advérbio de acordo com a instrução que está entre parênteses. Então, olha lá, entre parênteses. O que é parênteses mesmo, professora? Olha, esse sinal gráfico aqui, ó. Abre parênteses, fecha parênteses, tá? Então, eu preciso que você reescreva essa frase, quer dizer, escrever de novo, mas acrescentando o quê? Um advérbio de tempo. Lembra que a gente fez um exercício assim? Agora mesmo? Então, você pode estar tirando algumas ideias dali. Os automóveis rodavam nas ruas. Eu quero um advérbio de tempo. Então, algo que se relacione a tempo, tá bom? Então, letra B, menino, volte um advérbio de lugar. Pensa quando a sua mãe está chamando sua atenção. O que a sua mãe vai falar? Não é? Letra C, vamos ler o texto porque o praticamos em sala. Nós temos aqui um advérbio de modo. Eu quero que você fale como que a gente vai estar fazendo. Como que eu vou estar lendo o texto? Não é? Agora aqui, ó. Os automóveis rodavam nas ruas. E você completa. Tá bom? No oito, faça uma lista de cinco animais, lugares e personagens que provocam medo em você. Eles podem ser reais ou imaginários. Faça uma lista. Então, eu estou pedindo que dá medo em você. Ou seja, são coisas, lugares e personagens pessoais. Então, tem um exemplo. O animal, o morcego, o lugar, o cemitério, o personagem, o vampiro. Tá bom? E aí, depois, no nove, ele diz assim, ó. Escolha dois elementos que você inseriu na tarefa anterior. Duas coisas que causam medo em você. Em seguida, escreva situações em que cada um deles causou ou causaria medo em você. Então, aqui, ó. Foi escolhido o morcego. Aí, ele colocou um exemplo assim, ó. Onde eu estava na minha casa, à noite, e quando eu menos esperava, um morcego entrou pela janela voando e rapidamente escondeu-se atrás da geladeira. Isso é uma situação que causou medo, tá? Então, foi uma situação, uma frase, tá? Não precisa mais do que isso. Tá certo? Um exemplo, deixa eu ver aqui, sobre personagem, sobre o vampiro, tá? Eu posso colocar alguma coisa relacionada ao vampiro que me causou medo? Sim. Ô, professora, eu não quero falar sobre o vampiro, eu quero falar sobre o número 3 dos animais da minha lista. Tudo bem, não tem problema, tá? Você escolhe, tá bom? Olha lá. Só aumentando um pouquinho o exemplo. E aqui nós continuamos. 10. Algumas narrativas são escritas com a intenção de causar reações de medo ou terror. Escolha uma das sugestões a seguir e complete a história com acontecimentos assustadores. Você tem que continuar a história. Faça em seu caderno. Então, eu tenho duas opções. A história da letra A ou a história da letra B. Você escolhe uma das duas. Professor, é para fazer as duas? Não. É para você escolher uma delas, tá bom? Ou a letra A ou a letra B. Minha respiração nem havia voltado ao normal. Eu ainda estava assustada com a visão da noite iluminada pela nave pousando diante dos meus olhos. De repente, a porta começou a se abrir. Lentamente, uma pequena parte do corpo de um ser estranho foi aparecendo. Eu já não acreditava no que via. Você pode escolher terminar essa daqui. Lembra que tem que ser fatos assustadores. Ou a história da letra B. Depois de um dia inteiro de praia, quando o sol ia embora, costumávamos brincar na frente da casa da Carol. Numa dessas noites, Pedro desafiou a todos. Quem tem coragem de passar bem devagar na calçada da casa do conde? Pronto. Eu já comecei a tremer. Na casa do conde, a casa do conde ficava poucos quarteirões de nossa casa. Numa rua escura e tinha fama de mal assombrada. Ui! Qual que você vai escolher? Só retomando a nossa rotina. Olha lá. Nós vamos, relembramos hoje o que nós vimos na última aula sobre advérbios de tempo, lugar e modo. Agora, nós falamos sobre o estudar a língua. Falamos sobre o ortografar. Fizemos exercícios juntos. Relembramos sobre o gui e o gay. Fizemos as atividades do ortografar. Vocês vão fazer a tarefa e as atividades do ortografar em casa. E vão tirar as dúvidas com o seu professor. Muito obrigada por tudo. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês.